Vamos continuar aqui falando dos campeonatos estaduais, porque ontem a bola começou a rolar pelos campeonatos paulista e pernambucano. A ferroviária saiu na frente com o gol de Moacir. O Botafogo empatou com o Bruno Moraes. E para fechar, nos minutos finais, Jamie marcou mais um para o Botafogo. Final Botafogo 2, Ferroviária 1. No campeonato pernambucano teve esporte e pesqueira. Esporte abriu o placar com o gol de André. Para finalizar, André marcou mais um para o Leão. Final Esporte 2, Pesqueira 0. Pelo campeonato mineiro, o URT abriu o placar com o gol de Vitor Salinas. O Democrata empatou com o gol contra de Rodolfo. E no último minuto, o Bruninho marcou mais um para o URT. Final URT 2, Democrata 1. Tá aí, André. E eu vou te falar uma coisa. O campeonato pernambucano tá muito disputado, viu? O Náutico tá com 7 pontos, o Sport está em segundo com 7. Olha só a pontuação do restante dos times. O Central tá com 6, mesma pontuação do Vitória. E o América com 5. Lembrando que o Vitória ainda está invicto no campeonato pernambucano. Olha só. Um campeonato bom, né? Aliás, os campeonatos dos estados do Nordeste, eles se tornaram interessantes a partir do momento que a Copa do Nordeste passou a fazer muito sucesso. Porque pra participar da Copa do Nordeste tem que estar bem colocado no estadual.